No meu filho, ele chegou e foi em cima da minha filha, dessa daqui, ó. Em 10 anos, aí ele puxou aqui e dando papo na menina. É coisa de criança. Pode ela, não vai ser eu não. Fica calado. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Não bate, Michelle. Eu tô conversando. Eu tô conversando. Eu tô conversando com você. Não, 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 não. Não tem nada contra você. Eu só quero que a gente se resolva. Você vai ver então o que eu vou fazer. Deixa eles embora, você vai ver. Sai na rua, você vai ver. E como as ocorrências não param, eu continuo com o trabalho acompanhando o 01. Nesse dia, estava embarcado numa equipe do 22º Batalhão com apenas dois policiais. Quando nossa equipe é informada de uma desinteligência entre vizinhos, um garoto um pouco maior agride uma vizinha, que acaba dando uma grande novidade, como vocês irão assistir nesse vídeo. E aí, quando ele chegou, o meu filho, ele chegou no meio de cima da minha filha, dessa daqui, ó. E daí, ele puxou aqui e dando de tapa na menina. Eu fui por de trás e rasguei a blusa dele. Falei, Daniel, não bate na menina. Não pode. Quando que foi? Aí, a mãe dele tomou a frente. A mãe dele tomou a frente e falou, não, não, vá, deixa, deixa, deixa. A mãe dele. Porque a mãe dele é o que conversa com ela. A gente se considera... Ela me chamou pra uma conversa. Ela me chamou pra uma conversa. Não foi, Ligéber? Só que o estilo dela se alterou. Tanto dela, tanto dele. Só que o menino... Olha lá, o menino que tá vendo. Ele fica falando que não tem medo. Ele subiu um pedaço de pau. A mãe dele bateu nele. Então, ó, o tamanho da minha filha de 10 anos. Oi, o que tá tudo bem com você? Qual é o seu nome? É a Larissa. Larissa? Tá tudo bem com você, Larissa? Ela tá sentindo doce. Porque ele bateu nela. Não, não, não. Não, não. Aí, eu falei assim, uma pra filha dela. Ó, vejo com a sua maninha aqui na minha casa. Pra gente conversar. Aí, ela foi. Aí, eu falei pra filha dela. Vocês descem, pede pra ela descer. Por quê? Coisa de adulto, criança não se importa. Vem aqui. Fica aqui. Fica aqui perto de mim. Fica aqui. Aí, eu falei assim, coisa de adulto, criança não se importa. Aí, ela mandou as meninas descer e as meninas desceram. Aí, no que as meninas desceram, as meninas voltaram de novo e começou a ficar de deboche comigo dentro da minha casa. Ele ficou nervoso porque que é problema de depressão. Ele não aceita que os outros tá me confrontando. Ele foi em cima delas. E elas foram em cima dele também. Entendeu? Aí, ela se sentiu no direito de chamar a polícia pra ele. Briga de criança. Briga de criança. Ela chamou a polícia. Qual é a prisão disso tudo de polícia aqui? É coisa de criança. Pode ela, não vai ser eu não. Fica calado. Eu quero saber. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Não bate, Michele. Não precisa ser bater. Eu tô conversando. Eu tô conversando. Só eu não vou fazer uma boa. Você cala a sua boca. Michelle, não bate. Michelle, confessa. Não bate, Michele. Você cala a sua boca. Michele, não precisa ser bater nele. Você cala a sua boca. Michele, não precisa ser bater nele. Você cala a sua boca. Indefinitemente que ele tá errado. Não. Você cala a sua boca. Eu não tô da FD. Eu não tô da FD. Eu não tô da FD. Agora qual é a prisão disso tudo? Não, Michele. Eu chamei pra gente organizar. Cada um ficar no seu canto. Nem ele bater na minha vida. Quando a gente criança faz isso. Entendeu? Não, mas agora. Agora me governou. Não, senhor. Eu tô avisando. Só que isso que ela fez. Qual é a prisão de chamar a polícia? Ok? Já foi. Já foi. Então, qual é a prisão de hoje? Tá, Michele. Desculpa. Pronto. Acabou. Tá bom. Eu não tenho nada contra você. Entendeu? Eu não tenho nada contra você. Olha o sino da gente que é pronto, Michele. Vamos parar com isso. Porque você tava com isso. Nosso sino que é pronto. Nós tava com a hora de boa conversando. Mas tá bom. Já é. Pois, mas a senhora tá com a cura. Mas você ouviu ela falando. Você ouviu ele falando agora que ele ia me pegar? Que eu tô tentando conversar uma coisa? Não pode. Ele tem que ficar quieto. E de novo, você tava conversando com A? Eu chamei ela pra conversar, pra explicar o papo de si. Tá bom, Michele. Tá bom. Não tenho nada contra você. Só quero que a gente se resolve. Tá bom. Você vai ver o que eu vou fazer. Deixa eles embora. Você vai ver. Sai na rua pra escrever. Então, mas ela tinha uma polícia pra que ela fez isso? Você sabe por que ela fez isso? Porque ela fez isso. Meu filho, eu tenho 15 anos. Meu filho, quem responde por eles, não deu. Só que as filhas dela que estavam fazendo bochão. A mãe me dividiu. Aí ele foi em cima. Só que as duas delas também foram em cima. O que eu dou pra ela? E de novo, a coisa é de adulto. Criança não se envolve. E de novo, eu perdi pra ela descer. Ele tem problema de depressão. Ele se altera muito fácil. Ele vai dividir. Alguém tá me desconfortando. Ele tá numa casa. Foi onde ele foi em cima. Só que ele foi em cima, ela também foi. Qual a pessoa dela chamar? Vocês são parentes? Nós somos amigas. Tudo peda de criança. É criança com criança. Aí porque ela se sentiu que ele tem 15. Ele não é criança. Ele é criança. A senhora que levou a 90 anos? Ela levou. Foi ela que fez. Então eu falei de novo, eu posso chamar a polícia. Porque eu recebi o que eu falei. Porém que eu também não sei se eu tô sendo procurada por alguma coisa. Eu queria já até saber sobre isso. Vamos ver agora. Porque falaram que ia chegar uma carta pra mim. Que eu apareceu no fórum. E até agora eu trouxe o outro esperando. Eu tô esperando. Eu preciso. Uhum. Porque eu fui pra responder uma coisa que não é da minha. Um rapaz do 07. Hum, moça, olha. Um dia, um dia. Tá, um terminal. Beleza? Tô tendo o TMA. É igual que meu marido veio me bater. Eu fui em cima do meu marido. Porque ele quis um cheque de mim. Ô, Michelle. Michelle, posso falar uma coisa pra você? Posso falar uma coisa pra você? Vai no pouquinho ali. Michelle, eu tenho a consideração. Só que isso pra... Eu pedi nada. Isso aí, tico. Isso. Isso aí, tico. Você tá ao tanto de polícia. Que dá a entender que meu filho é um bandido. Meu filho é bandido. Bato de polícia. Coisa de reportagem, tudo. Ah, pelo amor de Deus, Lidina Alves. Isso é um vexame. Isso pra mim é a coisa mais ridícula do mundo. Isso pra mim é uma vergonha. Que dá a entender que meu filho é um bandido. Meu filho não é nem um bandido. Não fica vindo, não. Nem de casa meu filho sai. Tico, meia, meia, oito, dois. Não dão. Onde é que ele tá me fazendo? Eu não fui 1,2,2,2 ou no contesto. É o que ele disse, ia chegar uma carta pra mim. O que ele chegou a outro ano, mas... Tem um pouco que aconteceu. Ele falou que eu tava envolvida nesse roubo e eu não tinha nada a ver com esse roubo. Eles tinham roubado os cobros, aí falou que eu tava envolvida, que eu tinha jogado você com outros médicos, não sei o que. Cheguei lá e eu peguei, eu não tinha nada a ver com essas coisas. Nem que no dia que a polícia veio na minha casa que se eu fosse nenhuma ladrona, eu não ia ter bagote de feijão dentro da minha casa também. Eu tinha nada a ver com dinheiro já. Mas tá. Olha de nada, eu tô conversando com ela outra coisa. Então, aí na minha casa, nesse dia, só um cheio de feijão. Você acha que se eu fosse uma ladrona, uma roubação de algum tipo? Eu ia dar. Por que no meu irmão? Gente, por vida, não era um pacote de feijão, não era? Não. Eu ia saber se eu tô sendo pedida porque disse que ia chegar a casa e não chegou. E ela queria ir em cima dele. É o que eu deixei. Porque iria em cima dela também. Iria em cima dela. Iria em cima dele também. Battista Branco, eu ia com a minha casa, minha filha, minha filha. Mama, se a minha filha, minha filha, meu irmão, minha filha, minha filha. Eu ia ver. Não é erro de você, mano! Enra aí a filha, minha filha. Ele foi indigno. Você viu, viu? Eu, o que eu entendi aqui, Meu filho, irmão, a filha, me deu pra desculpa. Literalmente entrar no território. Não é nóia. Olha o tanto de polícia que veio Olha o tanto de polícia que veio E esta é mais uma daquelas ocorrências que os policiais chamam de Zulu. Aquela ocorrência que dá novidade, que o policial precisa ter um tato, precisa ter uma psicologia para ajudar a administrar. As partes se entenderam no local, não havendo a necessidade de conduzir ao distrito policial. E ali, durante a abordagem, durante aquela conversação, os policiais detectaram que a mãe do garoto tinha um probleminha criminal. Mas naquele momento, nada mais devia. E assim, parabéns aos policiais que souberam lidar com a situação e mais uma vez restabelecer a ordem. Um grande abraço, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário. Até amanhã, pessoal, no próximo vídeo. Valeu! Diretor Elia Júnior